Atualmente, a UAB, Universidade Aberta do Brasil, Polo de Pato Branco, oferta quatro cursos de graduação e especialização, parcerias com universidades federais e estaduais. Os cursos são na modalidade de educação à distância e as aulas de apoio acontecem aqui. Uma novidade é a oferta do curso de licenciatura em Física. São 20 vagas para o Polo de Pato Branco. O curso é de graça, uma parceria com a Universidade Estadual de Maringá. O Polo de Pato Branco tem 20 vagas disponíveis. As inscrições, então, elas iniciaram no dia 2 de maio e vão até dia 5 de junho. As inscrições para o vestibular devem ser feitas no site da instituição de ensino, vestibular.uem.br. É importante também salientar que, como é um vestibular público, a gente tem a questão das cotas, então tem muitas cotas para as pessoas e também é importante salientar que existe isenção de taxa de inscrição, porque nós temos uma taxa de inscrição pro vestibular. Entretanto, o curso é totalmente gratuito. Para mais informações sobre os cursos ofertados, é possível entrar em contato de forma presencial com o Polo da UAB de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite, ou então pelo telefone 46-3220-6070. Ao longo do ano, novos cursos serão divulgados. O Polo da UAB está para receber 22 novos cursos. Esse cronograma ocorre para o ano de 2024, 2025 e 2026. Então, as datas dependem dos calendários das universidades parceiras, estaduais e federais que a gente trabalha. Mas esses cursos são licenciaturas, bacharelados, cursos técnicos? Qual que é a organização da UAB? Então, a UAB atende cursos de licenciatura, tecnólogos e especializações na área da educação e também da gestão pública.